Juninho, Vitor no centro do gol, Juninho vai pra cobrança, correu, bateu, gol! Do Bahia! E da Tricolor! Soltou uma bomba, hein? Bateu sem dó, bateu com vontade. Não foi lá no canto não, mas a batida foi forte e o Vitor caiu pro outro lado. Juninho abre o placar.